Olá, tudo bem? Me chamo Dulcinea. Esse é meu sinal. Eu tenho 34 anos. Eu sou aluna do curso Libras Intensive do professor Rodrigo Timóteo. O motivo de eu entrar no curso, eu queria poder conversar, interagir com o surdo. Eu assisti os vídeos no YouTube e aprendi muitos sinais. Mas eu não compreendia na prática como conversar com o surdo. Eu aprendi a montar frases e ter um diálogo na teoria. Mas na prática, eu não conseguia me desenvolver. Eu esquecia dos sinais e isso me deixava desanimada. Eu achava que a Libras era difícil. Quanto ao curso, como me ajudou a alcançar o nível que estou hoje, eu percebi que a metodologia estava me ajudando a destravar e evoluir nos sinais. Hoje, eu consigo conversar com o surdo de maneira simples. Hoje, me sinto feliz e conversar com o surdo. Me sinto tranquila, sem preocupação. Eu consigo ter uma comunicação. Eu agradeço a ajuda do professor Rodrigo de Mouto e de toda a equipe que teve paciência comigo. Obrigada e que Deus abençoe. Tchau!